Olá, estudante da educação de jovens e adultos, sou a professora Nilza, estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Sei que você, em alguns momentos, já está de volta em seu espaço escolar, mas gostaria de relembrar a você que os cuidados precisam ser mantidos. É muito bom ter vocês de volta em casa, na escola, alguns momentos em casa, em outros na escola, mas o cuidado precisa ser mantido, tudo bem? Bom, só para recordarmos de alguns cuidados que precisamos ainda manter, por exemplo, o uso da máscara. Então, a máscara, ela precisa tampar nariz e boca. Não podemos deixar a máscara flácida de forma que ela se movimente, então ela precisa estar fixa, bem firme. E quando formos manusear, precisamos usar apenas movimentando aqui pelo elástico. São cuidados que precisamos manter ou criar em relação à pandemia. Também traga você, estudante, a informação de que se você quiser usar bandanas no lugar de uma máscara, isso também é permitido, também é seguro. Porém, observe a informação, as bandanas precisam estar dobradas em duas ou três camadas. Além disso, ela precisa também cobrir nariz e boca. E não podemos ficar tocando nem na bandana e nem na máscara, apenas aqui na parte lateral. Sei que você, estudante, já sabe de tudo isso, já ouviu várias vezes, já usa bandana ou máscara corretamente. Mas, estar recordando é algo importante e necessário em relação aos nossos cuidados que devemos manter. Não é mesmo? Muito bem. Então, vamos agora para a nossa aula de matemática. Hoje, iremos trabalhar com multiplicação. Vou lhe dar um tempinho para que providencie esse material e possamos iniciar a nossa aula. Uma observação, estudante. Caso você não esteja aí com régua, na sua proximidade, aí na mesa, providencie, porque na aula de hoje nós iremos utilizar. Um tempinho a você. 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 Muito bem, estudante. Em nossa última aula de matemática, nós conversamos a respeito de polígonos. Você se recorda disso? Estudamos figuras planas, contorno de algumas figuras planas. Se lembram? Se recordam? Bom, hoje vamos entrar no conteúdo novo, que iremos trabalhar nesta aula de hoje e em nossas próximas aulas, que é a respeito da multiplicação. Sei que essa palavra não é uma novidade a você, mas sei que você, ao ouvir a palavra multiplicação, normalmente remetemos a uma outra palavra, que nem sempre gostamos tanto ou temos facilidade, que é a tabuada, que podemos ou não construir ela na hora de estudar ou de realizar cálculos envolvendo a multiplicação. Mas iremos conversar sobre isso com muita tranquilidade em nossa aula de hoje. Mas, para começar, estudante, trago a você a seguinte pergunta. Será que a multiplicação, ela faz parte do nosso dia a dia? Pense em todas as atividades que você realiza em sua casa, no seu trabalho, na escola. O quanto de todas essas atividades que você faz durante o dia, o quanto envolve a multiplicação? Ela está, de fato, envolvida em nosso cotidiano? Será que, de fato, a multiplicação, ela é necessária? Facilitaria nossa vida saber resolver cálculos através da multiplicação? É sobre isso que eu quero conversar com você já no início de nossa aula. Multiplicar significa somar partes iguais. E, na verdade, a multiplicação, ela é a forma mais simples possível de nós adicionarmos quantidades que são iguais. Mas irei demonstrar a você isto hoje e em nossas próximas aulas. Sem pressa. Mas, voltando à pergunta que lhe fiz, estudante. Será que a multiplicação faz parte de nosso dia a dia? Observe. A gasolina está o dobro do preço. Essa frase, você já conhece ela? Já ouviu em algum momento algo relacionado a isso? Pode não ser a gasolina? Algum outro produto que você já ouviu? Ou até mesmo você já disse que determinado produto está o dobro do preço? Sei que não é uma frase nova. Não é algo que não faça parte do seu dia a dia. Vou trazer mais uma frase. Marcelo pretende comprar uma televisão em oito parcelas. Comprar produtos em parcelas. Comprar produtos parcelados. É algo que faz parte de sua rotina quando vai comprar algo? Porque se vamos comprar produtos em parcelas, estamos somando parcelas iguais. E lembra do que comentei um pouquinho atrás? Que a multiplicação é a forma mais fácil, mais simples de se somar parcelas iguais. Trago mais uma, estudante. Maria tem o triplo da idade de sua irmã. Também é comum ouvirmos isso em conversas, onde envolve questões familiares, quando alguém pergunta a idade de uma outra pessoa. E alguém responder que aquela pessoa tem o triplo ou o dobro da idade de uma outra pessoa. Acho que as frases, elas nos demonstram que a multiplicação, sim, ela está envolvida, recheada, repleta, completa, muitas vezes, o nosso dia a dia. Então, estudante, não tem como se escapar, não é mesmo? Precisamos aprender maneiras de se multiplicar com mais facilidade. Mas observem alguns detalhes destas frases. A gasolina está o dobro do preço. Quando pensamos na palavrinha dobro, O que queremos dizer com o dobro? Quantas vezes a palavra dobro remete? Quantas vezes irei repetir aquele valor? Sei que você já sabe, pois é uma expressão comum a você. O dobro quer dizer duas vezes, não é mesmo? E na frase de baixo? Marcelo pretende comprar uma televisão em oito parcelas. Isso quer dizer que Marcelo irá comprar uma televisão e irá pagar em oito parcelas. Ou seja, Marcelo irá pagar em oito vezes. Olha a multiplicação aí. Agora, nossa última frase. Maria tem o triplo da idade de sua irmã. O triplo quer dizer três vezes a idade de sua irmã. Se são frases comuns ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, Então, precisamos estudar sim a multiplicação, mas estudá-la com calma. Vamos lá? Trago a você uma situação aonde nós iremos resolver com muita calma juntos. Eu daqui, você aí de sua casa. Tudo bem? Mas ouro foi comprar uma televisão. Na loja próxima à sua casa, poderia pagar em oito parcelas de R$199,87. Qual o valor dessa televisão? Mas ouro foi comprar uma televisão próxima à sua casa. E ele poderia pagar esta televisão em oito parcelas de R$199,87. Qual o valor dessa televisão? Vamos encontrar esse resultado juntos. Mas, primeiramente, vou dar um tempinho para que você registre aí em seu caderno Essa situação, problema que iremos resolver. E aí Se inscreva no canal. 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 Então, este caminho não é o caminho mais fácil. O que torna o nosso dia a dia mais prático. Então, quando temos situações onde temos várias parcelas, o melhor caminho a se resolver é o da multiplicação. Então, resolvemos. Se inscreva no canal. Podemos também chamar no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que nos facilitaria no canal. Ela facilita no canal. Se inscreva no canal. E, 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 se inscreva no canal. Vamos somar no canal. E, se inscreva 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 no canal.